Seu guarda, o senhor precisa escrever aí. Eu fui estuprado. Eu sei que é difícil de acreditar, o senhor pegou a gente ali no flagra. Enfim, além do mais, ela é uma gata. Qualquer homem do mundo iria querer dormir com ela. Já foi capa da sexy, da playboy. Eu mesmo, quando era pequeno, já tinha um pôster dela, sabe? Enorme, lá no quarto, nua. Imagino que o senhor também, né? Mas, seu guarda, eu juro por Deus que eu não queria, tá? E o senhor precisa colocar isso no boletim de ocorrência. Se o senhor realmente vai levar isso adiante, entendeu? Então escreve aí, que eu fui estuprado sim. Eu juro. Além do mais, eu sou um homem direito, tá? Um homem casado. Eu fui obrigado. Ela malha, ela é forte. Ela me forçou. Ô, Grazi, fica quietinho aí, tá? Eu tô desenrolando aqui com a autoridade. É, seu guarda, se eu preciso escrever isso daí, sabe por quê? Eu vou explicar. É porque senão a minha mulher vai me matar, tá? E quando eu digo matar, é matar de verdade, tá? Se o senhor não escrever isso daí aí, resumindo, eu tô fudido. Então, por favor, o senhor me entende, né? Escreve aí. Homem foi estuprado por mulher dentro do carro. Tchau, tchau.